Rio Grande do Sul com as imagens do Globocop e as informações ao vivo da Mari Silva que agora está sobrevoando a zona norte da capital gaúcha, né Mari? Isso mesmo, Alain, a gente está agora no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre onde ainda tem muito alagamento, é um dos bairros ainda muito castigados pela enchente que começou no início do mês de maio aqui no Rio Grande do Sul Aqui o dique, a gente pode ver na imagem que o cinegrafista Amadeu Oliveira vai mostrar na sequência Ele está sendo recuperado, a prefeitura trabalha em várias frentes aqui assim como em outras regiões da cidade, da região metropolitana e de todo o estado na recuperação dessas barragens que acabaram sendo extravasadas pelas cheias E também com bombas, né? Bombas anfíbias e bombas de casa de bombas que já foram recuperadas para poder fazer a drenagem dessa água toda E ainda tem muito tempo pela frente, pelo que a gente pode ver aqui está bem difícil, né? De conseguir escoar toda essa quantidade de água Por sorte, ainda bem, tem sol, não temos previsão de chuva agora Então o tempo deve ajudar A gente também mostra aqui nas imagens o caminho humanitário que foi construído Aos poucos começa a melhorar a mobilidade na região metropolitana de Porto Alegre Nós tivemos um momento de crise bem grave aqui, tanto em Porto Alegre quanto no Vale dos Sinos Principalmente onde está São Leopoldo, que foi uma das cidades mais impactadas pela cheia Lá o Rio dos Sinos invadiu a cidade e também a rodovia BR-116 e outras passagens Agora já vemos um cenário bem melhor nesse sentido, Alain É, pelo menos nesse deslocamento aí, nesse transporte, né Mari? Porque em relação ao alagamento é impressionante ainda ver essas cenas um mês depois da enchente Obrigado pelas informações